Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos mais uma vez aqui com o Pokémon Masters e Eggs falando, né? E aqui vamos falar dessa arena lendária, né? Traduzendo a pedra da letra, arena lendária, Cobalion. Cara, eu estava revendo os dados aqui, saiu ontem, né? Nosso dataminer favorito, né? Absor, Lutlin, uma foto de Mega Absor ali. Favorito porque eu acho que ele é o único que eu tenho conhecimento, né? Mas não que isso deixe ele menos favorito, porque eu gosto bastante dele, porque ele tem me fornecido todo esse tempo aí, ó. Vamos fazer uma parceria que nem ele sabe, de quase um ano já, relacionado ao Pokémon Masters. Que está sensacional. Ih, cara. Ih, eu estava vendo aqui, cara, eu estava me lembrando quando foi lançado o primeiro Cobalion. Cobalion já, acho que é o terceiro rerun dele. Ele lançou, aí ele lançou depois com o Enten e mais um, que eu não lembro agora. Depois, agora ele veio com as Elf, né? E em seguida é ele, num mês, né? Poucos meses tem dois Arenas Lendárias, mesmo sendo repetidas. E quando bateu o olho aqui, ó. Cuidado com o ataque físico. Tá, o que diz ali, ó. Cuidado com isto, ataque físico. Foca em Sleep Bunny. Eu lembrei. Sleep Bunny. E mais, aqui, ó. Sleep é quando ele lançou no mesmo período da Serena. E agora eu já tenho Serena. Será que dá pra usar a Serena? Será que minha Serena está forte o suficiente pra enfrentá-lo? Ela é o Barra 5, né? Fazer o quê? Peguei ela na marra. Que ela não queria vir. Sem vergonha. Então, aqui, ó. Aplica múltiplos status conditional, né? Bloqueia os ataques físicos. Então, é importante a gente trabalhar nisso aí, ó. Quem vai ser cobalho? Trabalha com isso aí. Então, tem que ser, com certeza, um suporte que aumente a defesa. Aí tem o Sign of Sweet Blue. Tem a escala mesmo que aumenta a defesa física. Até mais, cara. Tem que ter um Pokémon que causa flint. Que flint bloqueia o... Como é que fala? Bloqueia o ataque físico, né? O Pokémon fica meio montado e não ataca. Sleep, acontece a mesma coisa. O Wicker... Eu acho que fala assim, ó. O oponente... Toma menos danos quando não é afetado... Pela condição de status. Ou seja, vale a pena bater nele quando ele tiver com condição de status. Ah, outra forma de cortar status de ataque. Queimar. Então, se trabalhar o Burn... Tem que trabalhar o Burn nele. Tem que trabalhar... Forma de não fazer ele atacar. Então, a forma de diminuir o ataque e não fazer ele atacar. Burn, Sleep e flint. O oponente recupera o status e aumenta a resistência. Ou seja, ele vai vir com uma resistência baixa. Cada vez que ele vai queimando e segurando, ele aumenta a resistência. Então, a batalha não pode demorar muito. Isso é um pequeno detalhe. Eu lembro que eu acho que eu joguei com... Quando eu fiz... Quando eu consegui... Acho que eu tenho plantina dele, ó. Não lembro agora, mas eu acho que eu já tenho plantina dele, já. Já tenho. Já tenho? Já tenho. Acho que eu já tenho. Acho que eu fui com o Cuttle Trio. Então, do nosso oitão... Nada de mal. Não sei. O Rick tem uns desafios agora, né? Tem uns desafios diferentes e coisa e tal. A gente tem que tentar cumprir, né? Aí tem as barras aí, ó. Em cada parte. Provavelmente deve ser... É isso mesmo. Em cada parte. E a última barra tem muito HP. Meu pai do céu. Pra que ser fogo? Então vai que eu tô melhor personagem tipo fogo aí. Será que dá bom aí? Agora vai ver. Será que dá bom aí com... Com o Ho-Ho? Talvez eu traga ele, né? Tá bom. Então vocês fazem aquele esquema, gente. O time que vocês conseguirem, se eu conseguir copiar, eu trago em vídeo. Tentar fazer... Com a sua proeza, por que não? Eu creio que não é difícil. Tá? É tão difícil assim, não. E já tem times por aí, que eu já até pesquisei. Já tem times por aí, free to play. Mas aquele esquema, eu vou esperar estrear e ver o que vai dar. É o mesmo esquema, então é isso, entendeu? É muito complicado. Ele vem sozinho. Vamos falar das missões, ó. Consegui completar, né? Os desafios e tal. Ganhar medalhas. Tem gemas em questão aí, ó. Esse cobalho Benning aqui é a medalha platinada dele. Ou é isso aqui, né? Acho que é isso. Não, é isso aqui. É isso aqui, ó. Aquela medalha de ouro. É, ó. É a medalha de ouro. Brigitte Cobalto Justiça. Trazendo o Cobalto da Justiça. Tá doido. E as missões especiais. Tem que ter três ou mais, né? Ou seja, não tem limite, né? Mas tem que ter três ou mais de roa, hein? Fogo. Líder de Ginásio. Cara, isso aqui me lembra, na hora, quando batia isso aqui, a Flerney com o Tocco. É free to play, tá? E ela tem burn, interessante. A minha, eu acho que eu acabei de botar... É, acho que eu botei... Botei, acabei de botar a minha aqui. Cinco estrelas. Se não me engano, ela é três estrelas. Mas qualquer coisa, é aquele esquema, né? Você tem que ter um time forte por trás. E você não precisa cumprir o objetivo de tudo de uma vez, entendeu? É mais fácil de tudo de uma vez, né? Se conseguir fazer... Um time, por exemplo, tudo de fogo e de ginásio. E completar com um roa, hein? E meter um terceiro time. Tem que usar um total de nove personagens. Então, ou seja, você pode usar até três times pra fazer isso aqui. Aí, que nem no outro lá. O outro era bem mais fácil. Com dois times você consegue resolver, mas... Nesse aqui, por exemplo... Será que você... Com dois times também? Vou tentar descobrir, gente. Quando lançar, eu vou fazer... Vou fazer minhas pesquisas, vou fazer minhas testes. E trago pra vocês. Que é esse esquema de sempre que a gente faz, né? Roa, hein? Vai... Líder de ginásio, né? De repente... Talvez emplaca... Dá pra emplacar, cara. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Estou pensando que dois de roa em tipo fogo. Difícil. É mais fácil emplacar um... Líder de ginásio tipo fogo. Dá pra botar assim... Dois de ginásio tipo fogo. Dá pra botar... Ela vai atender. Dá pra botar a Flander, que dá pra atender três. Os três. Um dos três. E um time vai ser... Tudo de fogo. E outro time... Tudo de ginásio de roa, hein? É. Dá pra fazer uma coisa do gênero. Dá pra... Dá pra crer e não duvidar. Então, cara. É isso. Agora, os times possíveis ainda não tenho. Quando eu tiver, vou trazer... Vídeo. Mas... O que eu posso falar? Fez. É uma boa indicativa. Tipo fogo líder de ginásio. Lembrando de cabeça que... O Blaine. Né? Com... Com o Rapidash. Ele é um líder de ginásio. É tipo fogo. O que eu posso falar? O que eu penso aqui agora é a... A Faiobe. Com o Ducks no ar. E é a princípio só. Só esse personagem que eu lembro aqui. Pra poder fazer o desafio final. Mas pra vencer isso aqui... Sleep. Sleep. Agda da Sleep. Serena da Sleep. Burn. A Flaner da Burn. Leão da Burn. Com o inferno. Entendeu? Se eu não me engano é... O Ror, Ror. Com o Sacred Fire da Burn. Entendeu? Pra dar Flint. Tem... Wilbert com Waterfall. Ele tem um grid legal pra dar Flint. Aumentar ataque. De repente... É o ruim que ele é de um Nova, né? Mas de repente... Uma boa tática Para o time final, pelo menos Vamos dizer assim Tem que fazer três times, pelo menos Para poder fazer os desafios Senão vai fazendo um por um Vai fazendo um por um Para dar tudo certo no final Beleza? É isso que eu vou dizer Outro pra assistir o vídeo até aqui Nos vemos amanhã Nos vemos amanhã nesse evento Espero poder trazer uma boa dica Às vezes é só quando o evento vem Que eu consigo pensar em uma coisa Eu vejo os caras tentando dar dicas Tentando montar time Antes do evento ser lançado E chega na hora ele mesmo Joga com qualquer time Joga com um time que nada a ver com o que ele indicou Aí até eu Poder conjunturar na minha mente Qualquer time Pode dar certo Beleza, cara Vem a ação Então Me despedi novamente Valeu Até a próxima Tchau Forte abraço Tchau 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 Tchau